Uma das coisas essenciais para você escrever um bom livro de ficção é criar um bom protagonista. Isso é uma coisa que todo mundo sabe que é necessário, mas nem todo mundo sabe como realmente criar um bom protagonista. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e hoje eu vou te falar quais são as características de um bom protagonista na sua história. Então vamos lá, primeira coisa, um bom protagonista tem que representar toda a essência da história, porque todos os conflitos que vão acontecer, tudo que vai acontecer nessa história vai girar ao redor desse protagonista. Então ele tem que ser bem construído. Se o protagonista é ruim, consequentemente a história é ruim, porque a história é a vida do protagonista. O livro, a história que você está contando, ela é a história da vida desse personagem especificamente. Os outros personagens que aparecem são outras coisas que vão acontecer na vida daquele personagem especificamente. Tudo gira em si, o protagonista é o centro da história, tudo gira ao redor dele. Os outros personagens estão na história por causa dele, ou para interferir na história dele. Então toda a história que você vai contar, está voltada para esse protagonista. E um erro muito grande de várias pessoas, de vários escritores, é começar a contar a história sem ter pensado muito bem no protagonista. De repente muda o foco da história para um outro personagem, começa a contar a história do ponto de vista de outro personagem. E aí fica uma loucura, fica uma coisa confusa na sua mente. Você não sabe mais de quem que é a história. Então o seu livro nada mais é, nada menos do que a vida, a história da vida de um personagem especificamente, que nós chamamos de protagonista. Então como que a gente vai criar esse bom protagonista? Quais são as características que ele precisa ter? O que é que tem que ter nesse personagem especificamente para que a sua história fique boa? Porque se você faz um protagonista ruim, a sua história consequentemente vai ficar ruim. Então para escrever um bom livro de ficção, você tem que pensar, dedicar um tempo só para pensar na figura do protagonista. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente sobre o seu protagonista é o nome dele. E um erro muito grande das pessoas é pensar só no nome dele. Esquece que tem sobrenome, esquece que tem outras características que tornam ele uma pessoa. Qual que é a diferença, qual que é o diferencial de você colocar no seu protagonista para ele parecer realmente real? Você tem que tornar ele real. Você tem que fazer as pessoas acreditarem que quase que não é uma ficção. Para dar aquela sensação depois que a pessoa terminar de ler seu livro, de que é quase que foi uma história real. Tão real que você caracterizou aquele personagem. Então você tem que colocar nesse personagem o máximo de características possível para humanizá-lo. Essa humanização do personagem faz toda a diferença na sua história. Quando você humaniza a figura do personagem, quando você coloca características que são referentes a nós, seres humanos, coisas que nós sentimos, coisas que nós acreditamos. Colocar nesse personagem mesmo o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, as coisas que incomodam ele. Qual é a característica física dele, a aparência. Descreva o máximo que você puder dessa aparência. Porque se você só descrever, por exemplo, a cor dos olhos, a pessoa vai viajar, vai imaginar várias coisas. Menos o que você de fato imaginou. Quando a gente está escrevendo um livro, a gente quer que o nosso leitor enxergue na história o que a gente viu quando a gente estava imaginando a história. Então como que você vai fazer isso? Com a descrição. Você vai descrever as características daquele personagem. Com o máximo de detalhes que você puder para fazer o seu leitor visualizar naquele personagem exatamente o que você visualizou. Se eu te falo, por exemplo, o João da Silva de cabelos negros e alto. Você vai ver com vários João da Silva. Tenho certeza que cada pessoa que está vendo esse vídeo vai imaginar um João da Silva diferente. Agora, se eu te falo o João da Silva que tem cabelos negros, tem a pele branca, olhos verdes, é alto. Você começa a colocar tantas características que você vai reduzindo o funil. Você vai vendo cada vez mais quem é aquela pessoa. Então você consegue visualizar na sua mente exatamente aquela pessoa. Mas não é para você descrever todas essas características de uma vez só quando você começa a escrever. São características que você vai revelando ao longo da história. Você vai dando pistas das características ao longo da história. Porque imagina você começar a descrever, fazer uma lista do que é que tem naquela pessoa. Fazer uma lista das características da história no começo. Fica meio chato e meio pouco estratégico. Então existem várias estratégias para você escrever um bom livro, criar um bom personagem. E essa é uma delas. É você usar dessa caracterização para descrever o máximo possível de informações, de características, de características psicológicas também sobre aquele personagem, sobre aquele protagonista. E aí sim você começa a pensar nos conflitos da trama, começa a pensar no resto da história. Mas o principal mesmo aqui é uma dessas técnicas para criar esse bom protagonista é usar dessa caracterização para gerar uma humanização. A humanização desse personagem, que é isso que vai conectar, que vai gerar essa identificação do seu leitor com esse personagem. Que é uma coisa muito importante. Que é uma das coisas que definem se o seu leitor vai achar a história interessante e se ele vai ter vontade de ler o seu livro até o final. Então por isso é tão importante você prestar muita atenção, dar o seu foco um pouquinho para esse personagem protagonista. Antes de pensar no resto da história, pensa nisso da próxima vez. E esse foi o vídeo de hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou já compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta aqui embaixo o que você achou, curte o vídeo, se inscreve no canal. E eu te vejo nos próximos vídeos.